Meu nome é Abner, tenho 17 anos, sou o competidor mais novo na modalidade confeitaria artística e estou competindo como representante brasileiro no campeonato IPCG. É uma experiência nova e única e eu espero ir bem, eu estou treinado e vou mostrar tudo o que eu sei. É muito importante para mim porque eu posso receber o certificado de excelência com 17 anos e eu posso ser o campeão mais novo na modalidade.